Bom, deixa eu te contar o mais obediente. Posso te contar a história do Gordo? Pode. Do Ronaldo? Nossa, eu amo ele. Então, eu também. Todos nós, né? Todos nós. Ó, 2009, maior contratação da história do Corinthians. Concorda ou não? Concordo. Da história. Da história. Da história. Ah, não. E o Leonatel? E o Souza? O Souza? Nossa, e o Souza veio como astro. Bil. Ganhava 150 conto na época. Nossa, mano. Como assim? Aí, escuta. Gordo, 2008, dando sopa no Flamengo. Pá, chega no Corinthians. Corinthians balança. Foi foda. Eu era repórter setorista do Corinthians, mano. Lá na Fazendinha. O Ronaldo treinava na Fazendinha. Então, você devia estar com ovo assim. Feliz pra caralho. Mesma idade, pô. Ídolo da vida. Ronaldo. E o Ronaldo treinava. E eu ficava no alambrado, assim, ó. Vendo o Ronaldo treinar. Depois, ele ia pra entrevista coletiva. A gente entrevistava o Ronaldo. Só que a assessoria de imprensa, ela impedia que a gente apertasse a mão do Ronaldo. Falava, ô Ronaldo, tudo bem? Meu nome é Ivan. Muito prazer. Não rolava isso. Não, a assessoria de imprensa. O Ronaldo ficava lá numa bancada, microfone. A gente chegava lá e levantava a mão pra fazer a pergunta. Ronaldo, tudo bem? Ivan, TV Globo. O que você espera desse jogo contra o Internacional? Final da... Copa do Brasil. Da Copa do Brasil. Então, vai, vai. Ó, vai ser um jogo difícil. A gente tá com o time bem montado. Vamos preparado. Essa imitação tá boa. Eu acho que, de fato, o Corinthians tem boa chance de passar. E aí, beleza. Isso é o máximo que acontecia. E eu falei, mano, eu não posso perder a oportunidade de ter um cara perto, treinando todo dia na minha frente, e eu não apertar a mão dele e me apresentar quem, de fato, eu sou. E a assessoria não permitiu. Mano, ele é encucado com as coisas, mano. Inquieto. É. Encucado. Aí eu falei, mano, vai rolar. Aí me escalaram pra fazer a festa do título do Corinthians 2009, o time campeão invicto... Paulistão, né? Do Paulistão. Ronaldo fez aquele gol de cabeça contra o Palmeiras. A gente tava perdendo aquele jogo, ele meteu de cabeça. Aos 48 segundos do tempo, foi o primeiro jogo do Paulistão. Aí o time é campeão invicto com o Ronaldo. E aí o Ivan Moré é escalado pra fazer a festa do título do Corinthians. Falei, cara, eu vou pra boate que o gordo vai estar. Lá eu vou me aproximar do cara. Só que quando eu chego lá, mano, tem quatro guarda-roupa na frente. E a assessoria fala assim, gente, Ei, vocês aí, a imprensa, vocês vão ficar aqui fora, tá? Mas cara, a gente precisa falar, Ronaldo. Aquele gol contra o Santos, lembra? A absurda. Eu tava atrás do gol. Daquele gol? Daquele gol. Eu estava atrás. Nossa, mano. Eu tava atrás. Você comemorou? Não podia comemorar, né? Porque se a câmera te pega, existe um protocolo que você não pode revelar o seu time. Eu acabei revelando, né? Sim, sim, sim. Eu acabei revelando. Que verdadeiro. Isso é, eu quero saber também. É, e aí o que que rolou? Eu fui pra festa, cheguei lá na festa, o Ronaldo veio falar. A assessoria falou assim, ele vai responder três perguntas. Tava Globo, Record, Bandera, tava todo mundo, tinha 15 repórteres lá na porta. Tipo assim, todo mundo pra perguntar, ele vai responder três, não importa de quem seja. Eu peguei e saquei as três, microfone pesado, pago, Ronaldo, isso, pai. Porque eu tinha que fazer duas reportagens. E eu não podia conversar mais com ninguém, só ele ia responder. Fiz as três. Você fez as três? Eu fiz as três. Mas os seus colegas de trânsito... Pegaram a minha rabeira. Não ficaram puto com você? Mas era guerra. Ah, cara. Era foda. Sabe aqueles negócios? Você deve ter visto em... Hoje não existe... Aquela... Quem pergunta primeiro, quem que o cara dá atenção? Ele deu pra mim atenção, pá, acho que o microfone contou. Terminei ali, mano. Fui pra TV, escrevi os textos, decupei tudo, escrevi os textos, preparei a matéria pro Globo Esporte, mas pro Bom Dia Brasil. Aí deu duas da manhã, eu falei, eu vou voltar pra festa. Aí eu pensei, mas não tem convite. Eu falei, mas eu vou voltar. Você já tava em casa? Não, eu tava na Globo. Onde que era a festa? Na Royal. O Mítico gosta de lá. Bom demais. Então, na Royal, que era do Boá e sócio do Gordo. Eu falei, eu vou voltar. Meti um blazerzinho, voltei lá, dei um migué, segurança me olhando. Eu peguei e saquei o celular e fiquei meio que dando aquele de boleiro. Eu falei, carai, como é que eu vou entrar nessa festa? Não vai ter jeito, né? Mas eu vim até aqui, eu vou tentar, pelo menos. Aí, do nada, aparece o empresário do Felipe. O goleiro do Corinthians. Lembra do Felipe? Goleiro? Lembra, monstro. Marcelo Goldfarb. Fala, Ivan, tudo bem? Eu falei, fala. Fingindo, tá falando. E aí, Marcelão, tudo bem? O que tá fazendo aí, Ivan? Tô esperando, amigo meu, cara. O cara não chega com ingresso, mano. O cara não chega nunca com ingresso. Tô esperando aí. Pô, minha mulher não vem. Vem comigo. Entra que eu tô com sobra. Não tem que entrar. Nossa. Eu vou aceitar, mano. Eu vou aceitar. O cara tá demorando. Não entra aqui. Como eu entrei. Mano, que cagada, mano. Nossa. Primeiro passo eu dei. Aí eu falei, beleza, tá valendo. Cheguei lá dentro da boate, cara. Só camarote de jogador, só celebridade. Coisa boa rolando. Coisa boa rolando. E aí eu olho, o último camarote é o camarote do gordo. O último. E ele rodeado de celebridade. Aí eu falei, mano, o que eu tô fazendo aqui, velho? Não tem sentido eu estar aqui. Esse cara não vai me dar moral. Não somos ninguém perto desse cara. O cara é campeão do mundo. História de superação fodida. E aí eu falei, quando eu vou pegar esse cara? Eu vim aqui pra isso. Eu vou inquieto. Sabe aquela coisa inquieta? Eu falei, eu vou esperar esse cara no banheiro. Aí ele foi no banheiro. Quando ele sai no banheiro, eu vi ele passando. Pipoquei. Aí ele pegou e foi. Falei, ah não, cara. Eu não vim até aqui pra isso. Aí peguei, tomei uma dozinha de uísque. O guaranazinho. Falei, agora eu vou tomar coragem. Quando esse lazarento voltar do banheiro, eu pego. Quando ele voltou, ele saiu. Eu falei assim, Ronaldo, eu vou te tomar 30 segundos. Meu nome é Igor Moré. Desculpa, cara. Eu entrei aqui na festa só pra apertar tua mão. Eu queria te parabenizar pelo que você fez pelo Corinthians. Eu sou setorista do Corinthians. Eu trabalho na TV Clube. Eu já fiz várias reportagens de você. Eu só queria apertar tua mão, te agradecer, olhando no teu olho e falar pra você acreditar em mim. E eventualmente, se a gente puder fazer uma entrevista, cara, se der, se não der, confie em mim, que eu sou um cara do bem. Acho que eu já passei dos 30 segundos. obrigado por você existir, cara, e obrigado pelo que você fez pelo Corinthians. Aí, quando eu dei a mão pra ele, eu fui soltar, ele me falou o seguinte, porra, já vai? Eu falei, cara, não quero atrapalhar. Porra, tu é o Ivan Morelis, não é? Eu falei, não, cara, o meu nome é Ivan Morelis. Porra, eu curto o tom, porra. Tá um cara maneiro. Tu acabou de me entrevistar ali fora, não foi? Eu falei, foi, cara, você lembra de mim? Porra, tu é o Ivan Morelis, cara. Porra, eu gostei da tua... Não, porra, tu é o Morelis, cara. Agora virou Morelis. Eu falei, tá bom, eu sou o Morelis. Porra, Morelis, você toma champanhe, cara, eu gostei da tua humildade. Vamos tomar um champanhe ali comigo, no camarote? Puta, se tu é corintiano, mano, vamos lá. Eu fiquei até as oito da manhã tomando champa com o gordo. Peguei o telefone dele, convidei ele pro meu casamento, ele me convidou pra dois aniversários na Viram o Brother. Mano... Final do telefone dele, 0009. Louco, né, mano? E aí, a minha explicação é, um aperto de mão muda a vida das pessoas. É ou não é inquieto, mano? A abordagem. Também, mas você concorda que pra você ter uma abordagem dessa você tem que acreditar pra caralho em você? Tem, mano. Eu ia mudar meu nome pra Ivan Morelis, mano. Caralho. Gente, a partir de hoje meu nome é Ivan Morelis. Mas é o que eu digo pras pessoas, mano, saber abordar a pessoa é o principal, cara. Porque às vezes chega a pessoa na gente, tava comentando isso hoje, às vezes chega uns fãs na gente que chega de uma forma que a gente fica... a gente não sabe como que... É, tipo, se chegar na moral, porra, se abordar desse jeito que você aborda... Na humildade, na humildade, o cara olha e fala, pô, que legal, mano, porra, você não ser um cara da hora. E o camarote tava legal, oito da manhã. Cara, ele me apresentou a Marília Gabriela, a Marília Gabriela tava no camarote, tava a Vanessa Camargo, tava uma galera toda, cara, e aquele dia, meu, a gente enchiu a cara, mas foi um dos dias mais felizes da minha vida. Você tava com o teu ídolo, tava com o meu ídolo, o cara me convidou, a gente tomou champanhe juntos, depois eu fui pro funk com ele, com o casão, mano. Não, calma aí. Que casão? Você conhece outro? Ah, não, 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 eu tenho uma foto aqui, você acredita? Não, eu acredito, cara. Calma aí, eu posso mostrar a foto? Morelis, fuma aí, caralho. Fuma aí, porra. Fuma um cigarro, aí caralho, tu é meu brother aqui, porra, humildade do caralho, fuma um cigarrinho comigo, porra. E aquela época, eu podia fumar dentro de boate, né, mano? Eu cheguei com o cabelo fedendo, a roupa fedendo, o cigarro com a ressaque, dois dias de ressaque, mas porra, a ressaque é do gordo, valeu a pena. Foda, sério, valeu, nossa, foda, né? Mano, isso aí é inesquecível, cara, 2009, mano. Mas você virou brother dele depois disso? Virei. Ó, pra você ter uma noção, o Ronaldo me chamou pra dois, pra dois aniversários dele, que ele fez ali, onde que funciona hoje a barbeira Corleone, na esquina, como é que era o nome daquele bar? E eu convidei, eu tive a honra de em 2011, eu chamei o Ronaldo pro meu casamento, e o primeiro convite do meu casamento, eu dei em mãos pra ele. Ele falou o seguinte pra mim, porra, tu vai casar onde? Eu falei, eu vou casar em Presidente Venceslau, né? Tu quer que eu vá pra Venceslau? Primeiro, eu não vou pra esse fim de mundo. Segundo, se eu for a noiva, me mata, porra, vão chamar mais atenção que a noiva. Entendeu? Tu tá maluco? A festa é da noiva, né? Morenich, porra. E aí, ele não foi, só que sabe o que ele fez? Ele me deu um presente. E sabe qual foi o presente? Um jogo de jantar. De carro. Xícara. O que deu, cara? Ele me deu xícara de porcelana, pires, essas coisas, tá ligado? Caralho. Eu guardo hoje, com o maior orgulho, esse presente que eu ganhei de casamento. Cara, eu fico puto quando a mãe dos meus filhos usa. Porque eu não tô mais casado. E eu ficava puto. E agora, aí eu peguei e falei, não, para de usar isso aqui, você quebrou uma xícara dessa, que você tá maluco, mano. Presente de casamento do Ronaldo. E veio assinado assim, é Bia e Ronaldo. A Bia, antiga esposa dele. Ela que comprou, colocou a assinatura dela e dele. Ah, muito fera. É muito fera, né, mano? Nossa, cara. É um bastidor foda. Esse é. Essa foi uma história da hora. Música